O glúten é uma proteína presente em alimentos que contém aveia, centeio, trigo e cevada. Algumas pessoas consomem alimentos que contém glúten e não sentem nada de estranho, enquanto outras pessoas consomem alimentos com glúten e sentem dor abdominal ou distensão, inchaço abdominal. Como é para você? Por exemplo, se você comer um pão, um pedaço de pizza ou um copo de cerveja, muda alguma coisa ou não? Se não muda nada na sua vida, na sua disposição, no seu bem-estar, você não precisa tirar o glúten da sua dieta. Mas, para sapone e colaboradores, podem existir três tipos de problemas associados ao glúten. As doenças autoimunes, as alergias e as sensibilidades a essa proteína. No caso da doença celíaca, que é uma condição autoimune, o glúten precisa ser eliminado totalmente, 100% da dieta. Quando não eliminado, o glúten vai causando atrofia da mucosa do intestino e isso gera uma série de problemas de saúde para as pessoas com doença celíaca. O diagnóstico da doença celíaca é feito com exames de sangue e com biópsia do intestino. Então, se você suspeita que você possa ter doença celíaca, seja porque você está tendo muito cansaço, ou dor abdominal, ou inchaço, queda de cabelo, anemia, você deve procurar um gastroenterologista. Agora, mesmo com todos os exames normais, algumas pessoas podem apresentar alguns sintomas quando consomem glúten. Podem ter mais dor, as inflamações podem aumentar, o intestino pode funcionar de forma irregular. Então, nesses casos, a exclusão do glúten, ou pelo menos a redução do consumo de glúten, pode ser necessária. Principalmente se a pessoa se expõe demais. Porque é comum que o brasileiro acorde, coma um pãozinho, depois coma uma barrinha de cereal, depois coma um macarrão, ou então uma carne empanada com farinha. E aí, à tarde come um bolo, à noite come pão de novo, ou come pizza. Então, a exposição ao glúten acaba ficando exagerada. E para as pessoas que são mais sensíveis, ou que possuem alergia ao glúten, essa hiperexposição pode agravar sintomas da artrite, da psoríase, ou mesmo levar a sintomas parecidos com os da síndrome do intestino irritável. Se estiver em dúvida, marque uma consulta com seu nutricionista, para que ele possa avaliar sinais e sintomas, para que vocês possam fazer uma dieta de exclusão, avaliando os sintomas antes, durante e depois da dieta. Marque uma consulta também com seu médico, principalmente se você não faz seus exames de rotina há muito tempo. Meu nome é Andréia Torres, se você tiver qualquer dúvida, deixe aí embaixo para mim. Um grande abraço! Legenda Adriana Zanotto